E o programa My House dessa semana e a semana inteira vai estar entrevistando grandes profissionais e é com muita alegria que eu entrevisto o Bruno Brum, o próprio, o que está assinando o meu programa e que nós fizemos uma parceria aí que está sendo maravilhosa. Bruno, obrigado por tê-lo aqui no meu programa. Liza. Sou sua fã. É um garoto novo, é um garoto que tem a pegada, tem o time diferente, tem uma equipe equalizada, uma equipe muito boa, pessoas inteligentíssimas, eu estou assim deslumbrada. Eu costumo dizer para o Deta que a gente fez uma parceria que evoluiu, tudo evoluiu no processo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Liza. Com certeza vai ser uma parceria de sucesso, já é sucesso. Então eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer o seu convite de estar aqui hoje e falar um pouquinho da nossa empresa. A Bruno Brum, hoje sempre, nós sempre tivemos o foco de contar histórias, de mostrar realmente a história das pessoas com a emoção que realmente elas sentem no dia do casamento. Quando nós falamos de casamento, nós não estamos falando apenas de um evento social, nós estamos falando da realização de um sonho. E sonhos, sonhos são aqueles que as pessoas imaginam, planejam e acreditam que vai ser um dia de princesa e que o noivo, com certeza, também vai relembrar junto com os familiares. E quando falamos de sonhos, temos que pensar que é um dia único, o casamento é um dia que não volta atrás, é um dia que merece todo o cuidado. E nós da Bruno Brum Filmes levamos isso muito a sério. Então desde equipamento, qualidade, equipe do jeito que você falou, hoje nós temos uma equipe própria, uma equipe que não é terceirizada, não são de freelancers, são pessoas que trabalham conosco diariamente. ou seja, que tem uma linguagem própria, que pensam nos noivos, não simplesmente como um produto, mas sim como pessoas que realmente são. E em meio a crise, né? E a gente escuta essa palavra demais, eu fico muito feliz de ver que todos estão empenhados dentro da equipe e hoje a gente tem evoluído, investido em novas tecnologias, hoje a gente traz uma grande novidade que é o 4K, que é uma linguagem quatro vezes superior ao que o mercado está oferecendo. Hoje nós temos a opção da gravação em 3D, em 360, que inclusive foi utilizada no casamento do Vesgo, outra produtora, mas foi daí que nós trouxemos a tecnologia. Então nós estamos trazendo inovações para a Baixada Santista. Eu acredito sempre no potencial das pessoas e ao mesmo tempo que a tecnologia pode evoluir muito a qualidade do nosso trabalho. Então nós temos essa preocupação, tanto com a tecnologia, que é a qualidade, equipamento de áudio para a gravação de um áudio perfeito, você que está casando, seja um padre, um pastor, você quer ouvir aquela mensagem, que muitas vezes não é nem a mensagem para o dia, é a mensagem para futuros e você vai estar lembrando. Ou seja, nós levamos o vídeo não como uma coisa simplesmente para o momento. O vídeo é uma herança que vai passar para os filhos, para os netos, é uma herança de família. Quem de nós pode dizer que tem os vídeos dos nossos avós? E quem tem realmente é um tesouro, é um tesouro guardado. E Bruno, fala um pouquinho também, você falou muito de vídeo, mas você tem toda uma estrutura para vídeo, para foto. Entrei no teu escritório, o que você me oferece à produtora dentro da assessoria do casamento geral? Eu não sei nada, o que a empresa oferece? Muito importante você citar isso, Liza, porque dentro do nosso estúdio hoje, nós temos um hall de profissionais que podem atender essa noiva por completo. Então lá nós temos a fotografia, nós temos eu na questão da produtora de vídeo, nós temos um DJ, nós temos um bartender. E hoje, claro, eu incluo você também, ajudando todos os noivos na questão da decoração da casa, na preparação do lar, que realmente é outra realização de sonho. Eu acho que casamento é isso, quem casa, quer casa. Ó, no GC você tem os telefones para contato, com experiência própria até do programa My House, essa parceria só veio para evoluir. Tenho acompanhado os projetos do Bruno, como eu te falei, atendi um cliente que foi atendido por você, e eu comprovo, gente, de fato, é uma empresa que está em franco crescimento, o que é difícil hoje em dia no Brasil, mas os casamentos, eles estão acontecendo, as pessoas querem se casar, a crise não atrapalhou, e a gente só tem que agradecer, porque eu aqui no meu programa só acesso quem é realmente muito bom. Então, desde os meus parceiros Madeira Mar, que assinam o meu programa, a Catel e infinidade de outros, absoluta por parte do DETA e a parte automotiva, enfim, todos os nossos parceiros, porque somos um, todos que assinam o nosso programa são pessoas realmente qualificadas. Então, vai com tranquilidade, mais uma vez, tem um telefone aqui no seu GC, dá uma ligada, confirma, agenda, um horário, fala com você mesmo. Comigo mesmo, tem a Lenique, a minha esposa, também está do meu lado, sempre nos auxiliando. É uma família, né? Realmente é uma família. E por qualquer um dentro da nossa empresa, dentro da nossa equipe, eu tenho certeza que você será bem atendida. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigado, Lisa. Sucesso para todos nós. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho